Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. E o que é essa consultoria gratuita? Consultoria gratuita nada mais é do que uma live que eu faço toda quarta-feira no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, às 19h, fielmente, toda quarta-feira, onde, basicamente, eu entro ao vivo e aguardo as tuas dúvidas, as tuas perguntas nos comentários. Então, se tu estiver ao vivo agora comigo, se tu estiver assistindo a transmissão dessa live, dessa consultoria gratuita, qual a tua missão agora? Mandar as tuas dúvidas e perguntas aqui embaixo nos comentários, certo? Dificilmente eu consigo responder todas as perguntas que são enviadas na consultoria, então, quanto antes tu mandar, melhor. Agora, se tu está assistindo, porventura, a gravação dessa consultoria gratuita, aí, para ti, é muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, não sei exatamente qual horário que tu está assistindo, mas, já sabe, a próxima oportunidade de tu participar e fazer a tua pergunta é numa próxima quarta-feira, às 19h, certo? Combinado? Então, vamos lá. A partir desse momento, eu vou começar a pegar as dúvidas e perguntas para responder. Primeira pergunta. Martins, Grande Martins, das Antigas. Boa noite, Vinícius. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Martins, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pergunta. Mudou alguma coisa nos rendimentos do Tesouro IPCA+, 2035? Obrigado pela resposta. Sucesso para nós. Vamos lá. Mudou alguma coisa desde quando? Acredito que tu esteja perguntando em relação a desde a mudança da taxa Selic, a queda, a redução da taxa Selic para 3% ao ano, certo? Acredito que seja isso, porque a gente teve a nossa consultoria, eu lembro que tu me mandou uma pergunta e eu não consegui responder na última consultoria gratuita. Foi bem no dia que teve essa redução da taxa Selic. Então, vamos lá. A taxa da rentabilidade do Tesouro IPCA+, 2035, assim como de qualquer outro título público, porque se tu não sabe, esse é um dos três tipos de títulos públicos. Títulos públicos existe o Tesouro IPCA+, o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado. Aí tem um ano sempre depois. Cada tipo de título tem prazos de validade, prazos, datas de vencimento diferentes, que nada mais são do que prazos de validade. Então, o Tesouro IPCA+, 2035 é um desses três tipos de títulos públicos com vencimento com a validade para 2035, tá? Só que o que acontece? Todo dia, na verdade, mais de uma vez por dia, a taxa da rentabilidade de um título público muda quando eu vou investir. Então, se eu vou olhar, por exemplo, às 10 horas da manhã, só dia útil que a gente pode investir, né? Se eu vou olhar às 10 horas da manhã, vai estar uma taxa de rentabilidade. Se eu for olhar lá no fim da tarde, vai estar uma outra taxa de rentabilidade. Então, a todo momento está variando. Agora, com a redução da taxa Selic, essa redução da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, ela foi maior do que todo mundo imaginava, do que todo mundo esperava. Inclusive, no próprio comunicado que o Copom fez, quem é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária. É um comitê que, a cada 45 dias, se reúne e define qual será a taxa Selic, a taxa básica de juros, aquela taxa de juros, referência de toda a economia brasileira, decide qual vai ser a taxa Selic para os próximos 45 dias. Isso aí repercute na rentabilidade dos investimentos de renda fixa, isso repercute nas taxas de juros de empréstimos, de financiamentos, do crediário, e por aí vai. Então, repercute tanto na questão de dívidas, quanto na questão de investimentos de renda fixa. E aí, qual é o problema? O que aconteceu? Teve uma redução na taxa Selic maior do que o esperado. E isso, até a gente conversou que isso poderia acontecer e realmente aconteceu. A gente conversou na última consultoria gratuita a respeito disso. Como a taxa Selic caiu e o dólar está subindo muito fortemente em 2020, qual foi a projeção, qual foi a expectativa dos investidores nesse momento, vendo aquela grande redução maior do que o esperado da taxa Selic. Poxa, a inflação pode subir muito daqui a alguns anos. Porque o dólar está subindo, com a taxa Selic mais baixa a inflação pode subir muito. E aí gerou um certo temor, um medo daquele monstrinho chamado inflação, para quem viveu aí na década de 80, na década de 90, lembra bem que monstrinho era esse chamado inflação. Que ele volte a assombrar, que ele volte a assustar. Então isso fez com que muita gente se desfizesse dos seus tesouros IPCA+, dos seus investimentos com um prazo mais longo, porque ficou com medo do que pode acontecer no longo prazo com o país, por causa dessa redução da taxa Selic, junto com essa alta do dólar, porque ninguém controla o dólar, né? A gente está presenciando uma alta do dólar. Então o que aconteceu? O rendimento do Tesouro IPCA+, 2035, de quarta-feira para cá, aumentou bastante. Principalmente por causa desse medo, dessa visão dos investidores, de que, opa, hoje tem um risco maior, porque a taxa Selic caiu muito. Até porque no comunicado do Copom, que eu comecei a falar disso, mas depois eu expliquei o que era Copom, não voltei a esse ponto. No comunicado do Copom, ele deixou bem aberto e bem claro que vai ter uma nova redução, e que pode ser de até 0,75%, de novo. Ou seja, a taxa Selic pode cair para 2,25%, com os olhos do Copom de hoje. Então, com essa redução, isso gera mais medo para os investidores, no que pode acontecer com o país no longo prazo. E aí, com isso, como o medo fica maior, o que os investidores fazem? Eles começam a vender seus títulos de longo prazo, principalmente o investidor estrangeiro, né? Porque ele vende seus títulos, ele tira o dinheiro, seus dólares aqui do país, por isso o dólar sobe. E aí, como ele vende seus títulos, o governo nacional tem que oferecer uma taxa de rentabilidade maior para convencer os investidores a voltarem a investir aqui. Então, sempre que tem muita gente vendendo títulos, mais gente vendendo do que comprando, do que investindo, a taxa do título sobe. Que é uma tentativa do governo dizer assim, poxa, vem para cá que eu te dou mais rentabilidade. Agora, se tem muita gente investindo num título público, o que acontece? A taxa de rentabilidade desse título cai. Por quê? Se tem muita gente querendo emprestar, o governo precisa de uma certa quantidade de dinheiro, ele não precisa de todo o dinheiro do mundo emprestado. Então, se tem muita gente vindo, ele diz, opa, não preciso pagar uma rentabilidade tão grande. Tem um monte de gente querendo, então eu vou reduzir isso. E, naturalmente, há uma diminuição nessa taxa de rentabilidade. Então, é assim que funciona o fluxo. Então, houve um aumento na rentabilidade para novos investimentos. Agora, se tu já investiu no Tesouro IPCA+, antes da quarta-feira, antes de ter esse aumento na taxa de rentabilidade, tu não ganhou isso, tá? Só vai ter uma rentabilidade maior para quem investia a partir desse momento. Então, digamos que mês passado, eu fui lá investir no Tesouro IPCA+, com uma rentabilidade, ele entrega uma rentabilidade da inflação do ano, é sempre assim a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Ele dá a inflação de cada ano, mais um determinado percentual. Se estava a inflação mais 13,5%, não importa se hoje está a inflação mais 5%. Se tu investiu a inflação mais 13,5%, a cada ano que passar, tu vai ganhar a inflação mais 13,5% ao ano. Certo? Porque tu investiu antes. Agora, se tu fizer um novo investimento, aí tu garante essa rentabilidade nova. Então, não confunde as coisas. Tu não vai ganhar a rentabilidade que tu investiu antes. Se a taxa do título subiu, isso vale para quem começar a investir agora. Tá bom? Certo? E o que significa isso, render a inflação mais um determinado percentual? O que é inflação? O que é o IPCA? Talvez eu esteja falando aqui meio grego, mas vamos lá. E inflação, o que é? O aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. O IBGE, ele levanta, ele criou o IPCA, que é o indicador oficial de inflação no Brasil. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que isso significa? Parece complicado, mas é super simples. Basicamente, o IBGE identificou o que as famílias que residem nas regiões metropolitanas, as maiores regiões metropolitanas do Brasil, o que as famílias que residem lá e ganham, recebem entre 1 e 40 salários mínimos. É, sim, é essa diferença bem grande. O que eles consomem em média? E aí eles fazem um cálculo aproximado. Poxa, em média, eles gastam 10% da sua renda em educação, 30% alimentação, 5% em turismo, tanto em combustível. E aí, todo dia 21 de cada mês, eles vão verificar como que estão os preços de tudo isso que as pessoas consomem. E aí eles conseguem identificar o aumento ou a diminuição dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia com o passar do tempo. Isso é inflação. E o IPCA é o indicador oficial da inflação no Brasil. Esse é exatamente o que eu te expliquei. Então, se, por exemplo, em um determinado ano, por exemplo, ano passado, o IPCA foi de, em 2019, o IPCA foi de 4,31%. Ou seja, tudo aumentou em média 4,31%. Se eu investir lá no 1º de janeiro de 2019, por exemplo, investir no título do Tesouro IPCA+, e aí ele estava pagando uma taxa de rentabilidade de IPCA, a inflação, mais 5%. Exemplo, apenas um exemplo. Isso significa que durante o ano de 2019, eu ganhei 4,31 mais 5%. Então, 9,31%. E aí, quanto que eu vou ganhar em 2020? Vai ser 5% mais a inflação de 2020, que a gente não sabe o quanto vai ser ainda nesse momento e assim por diante. Se eu mantiver o meu dinheiro investido nesse título até a data do vencimento dele, essa questão de 2035, eu vou garantir essa rentabilidade todo o centro do ano. Se a inflação for 70% em um ano, eu vou ganhar 70% mais o 5%, 75% naquele ano. Se a inflação for 2% em um outro ano, eu vou ganhar 2% mais 5%, 7%. Então, eu sempre ganho acima da inflação. Por isso é um tipo de título muito interessante. Porque eu sempre tenho um ganho real. O que é um ganho real? Eu sempre ganho dinheiro acima da inflação. Porque não adianta nada eu ter uma rentabilidade X se eu render menos que a inflação. Em 2015, quem investia na poupança? O que aconteceu? O seu dinheiro rendeu 8% durante o ano e a inflação foi 10,67%. Ou seja, se ela ia no mercado e comprava uma certa quantidade de coisas com R$100 no início de 2015, o que aconteceu? Digamos que ela foi lá e investiu R$100 na poupança. Esses R$100 viraram 108. Só que tudo aquilo que ela comprava com R$100 no início do ano, no fim do ano, estava custando R$110,67. Ou seja, mesmo investindo, ela perdeu o dinheiro. Faz sentido? Porque tudo aumentou de preço mais do que o investimento dela. Entende? Então, é por isso que não adianta, não importa se eu tive 50% da rentabilidade em um ano se a inflação foi de 55%. Eu tenho que sempre render o meu olho o que enriquece o investidor no longo prazo é o quê? E no curto prazo também. A única coisa que enriquece o investidor é o ganho acima da inflação. Como são formados os pontos do Ibovespa? Matematicamente falando. Vamos lá. O que é o Ibovespa? Ibovespa é o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? Não me adiantou nada, Vinícius. Vamos lá. Índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E esse índice é composto pelas 68 ações. Está sempre mudando. Em algum momento vai ver que 64, 67, 68. Está sempre mudando. Mas de cerca de 68 ações de maior valor de mercado e maior volume de negociação. Liquidez. O que significa isso? Maior valor de mercado. As empresas que mais valem. Então, se for pegar, por exemplo, o índice Bovespa da 68, oito dessas 68 representam quase a metade do índice Bovespa. É tão grande que elas são comparado a todas as outras ações. Então, se for pegar, por exemplo, Vale, Ambev, Itaú e por aí vai, Petrobras, essas maiores empresas, todas elas fazem parte desse índice Bovespa. A padaria do Vinícius Marinho vai fazer parte? Você tem ações na Bolsa e vale 100 milhões de reais? Tem esse valor de mercado? Não. É só empresas bilionárias mesmo. Então, é feito um cálculo, uma média ponderada. Eu não quero dificultar aqui a explicação para todo mundo entender. Mas é feito uma média ponderada. O que significa isso? Bom, se a empresa que tem o maior valor de mercado no Brasil, por exemplo, é a Petrobras, apenas um exemplo, significa que ela tem o maior peso no índice Bovespa. Significa que, se ela variar 2%, ela vai mexer mais no índice Bovespa do que uma outra empresa lá que é bem menor, que vale apenas 2 bilhões de reais. Sendo que a Petrobras vale 200 bilhões de reais, por exemplo. Apenas um exemplo. Por que? Ela tem um peso maior porque ela é bem maior. E o volume da negociação significa a quantidade de pessoas que estão comprando e vendendo. A quantidade de ações, na verdade, melhor dizendo, que estão sendo negociadas todo dia. que estão sendo compradas e vendidas pelos investidores. Então, é justamente feita uma média ponderada. Quanto maior é aquela empresa, mais liquidez tem aquela ação, mais volume de negociação tem naquela ação, mais ela pesa no índice Bovespa. E aí, a gente tira o índice Bovespa é um termômetro. A gente tira essa média da rentabilidade das ações brasileiras por meio desse índice. E os pontos, basicamente, como que funcionam os pontos? O índice Bovespa começou numa pontuação X e aí, a partir dessa oscilação, ele vai mudando a pontuação para cima ou para baixo. Para cima, quando a média das ações sobe. Para baixo, quando a média das ações caem. E, basicamente, a pontuação vai variando assim. Para quem nunca viu o índice Bovespa, basicamente, hoje, a Bolsa está, quando a gente fala a Bolsa está em 80 mil pontos, por exemplo, que é mais ou menos quanto está hoje, significa que o índice Bovespa está em 80 mil pontos. Por quê? Porque essa pontuação é justamente o resultado dessa média ponderada feita das ações que fazem parte do índice Bovespa. Rafael Souza Costa, você sugere fazer seguro e comprar opções? Vamos lá. Fazer seguro. O que é fazer seguro? Comprar seguros, investir em seguros das ações? Porque, basicamente, quem me acompanha há mais tempo sabe que, poxa, nenhum investidor de ações, na minha concepção, na minha visão, conforme o meu método, o método investidor sempre em alta, jamais pode investir somente em ações se não investir também em seguros. Que seguros são esses? Dólar e ouro, os clássicos. Agora, eu investir em opções poderia ser uma boa alternativa. Possivelmente seria, inclusive, melhor do que investir em dólar e ouro. Na maioria dos momentos. Só que qual é o grande problema? O nosso mercado financeiro aqui no Brasil é muito pouco desenvolvido. Como ele é muito pouco desenvolvido, tem muito pouca gente investindo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Por ter muito pouca gente investindo em ações. Olha só, vamos pegar o cenário de ações? Hoje, menos de 2% dos brasileiros investem em ações. Menos de 2%. Se eu for pegar a média dos países emergentes, países subdesenvolvidos que, de vez em quando, tentam ser desenvolvidos, essa é a tradução do emergente. Então, se eu pegar países semelhantes lá dos BRICS, se eu pegar a Índia, se eu pegar até um país mais vizinho aqui, por exemplo, Chile, se eu pegar esses países semelhantes ao Brasil, nesses países, cerca de 5% das pessoas, dos habitantes, investem na Bolsa. Se eu pegar países desenvolvidos como Estados Unidos, 60% dos habitantes investem na Bolsa. Então, lá tem muito mais liquidez, tem muita gente, muito mais gente investindo em ações. Só que opções é um tipo de investimento que é um derivativo, é um investimento sintético. Então, se muito pouca gente aqui investe em ações, imaginem opções. É por isso que no Brasil não vale a pena investir em opções. Por quê? Porque tem pouca liquidez, tem pouca gente comprando e vendendo. E por isso, o preço das opções é muito alto, é extremamente alto. Então, o custo do carrego, o que significa o custo do carrego? Quando eu invisto em uma opção, eu tenho um prazo de validade. Não é que nem em uma ação. Quando eu invisto em uma ação, eu estou comprando a propriedade, uma parte a posse de uma parte de uma empresa. Quando eu invisto em uma opção, na verdade, eu estou fazendo um contrato de compra ou venda, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, principalmente porque a gente não usa opções no método investidor, sempre em alta. Mas eu vou te explicar o porquê não. Simplesmente, o que acontece? É basicamente um contrato que tem um prazo de validade. Então, eu tenho que pagar um prêmio para eu ter direito de comprar ou vender uma opção, uma ação, perdão, eu tenho que pagar um valor, como se fosse seguro do carro. Pensa assim, eu tenho que pagar uma mensalidade para eu ter a opção de resgatar um certo valor se algo acontecer. Se o preço tiver em um determinado ponto, eu tenho o direito de, por exemplo, comprar uma ação por um preço abaixo do que vai estar sendo negociado em uma determinada data. É muito semelhante ao seguro de um carro. Eu pago todo o mês, certo? Uma mensalidade, uma parcela, para eu ter o direito de, por exemplo, se eu tiver perda total no meu carro, eu resgatar todo o valor do carro. É muito semelhante. Só que como as opções são muito caras aqui no Brasil, esse custo de carregar essas opções mês após mês é muito alto. Principalmente porque se tu for investir, comprar, na verdade, porque isso não é investimento, isso é uma proteção. Então, se tu for comprar um seguro, se tu for comprar uma opção como seguro para três meses, no Brasil não tem como, é muito caro. Nos Estados Unidos é moleza. Se tu comprar uma opção para daqui três meses, para daqui seis meses, é moleza. Tem liquidez, tem gente comprando e vendendo. Mas aqui no Brasil é muito caro, tu tem que comprar mensalmente. Então, isso faz ficar muito caro o teu custo de carrego. É o quanto tu vai pagar essa mensalidade que tu vai pagar para ter o seguro do carro, para ter o seguro das ações. Então, em termos de rentabilidade, vale muito mais a pena, com base em todas as análises, todos os backtestes que eu já fiz, tu investir em dólar e ouro como seguros, do que usar as opções aqui no Brasil. Juliane Sanches, o dólar está em alta? Sim, o dólar está em alta, mas não quer dizer que ele esteja caro. Também não quer dizer que ele vá cair, nem que ele vá subir. A constatação que a gente faz é, o dólar está em alta? Sim ou não? Olhando para trás, o dólar está subindo? Sim, então o dólar está em alta. Devo estar aplicando em dólar? Essa é uma decisão particular, individual. justamente por isso que eu faço, gravo 10 vídeos por semana, posto 10 vídeos por semana, sendo deles uma consultoria gratuita e duas aulas completas sobre investimentos para te mostrar todos os detalhes em relação a isso. E algumas vezes por ano eu faço alguns eventos online gratuito para eu conseguir te mostrar isso de uma forma mais condensada, passo a passo, para quem realmente está interessado e quer estar dentro desse universo para conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção. mas basicamente com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu construí um método, um método por eliminação, fui testando vários métodos, fui me entregando a vários métodos, filtrei deles aquilo que mais fazia sentido para mim porque nenhum fez sentido de forma completa, nenhum deu tanta rentabilidade quanto esse método que eu fui construindo com o tempo que se chama o método investidor sempre em alta. Com base no método, como que eu, como que todos os meus alunos nós fazemos? Se tu investe um centavo em ações, tu tem que investir em dólar e ouro. Tem que investir em dólar e ouro que são os seguros clássicos. A gente nunca sabe para onde vão as ações. A gente nunca sabe para onde vai o dólar, para onde vai o ouro. Até janeiro de 2020, era um cenário de brigadeiro. Todo mundo investindo em ações, só queria saber de ações, ações em alta, tendência de alta, aí vem uma surpresa e ouro explode, dólar explode e ações derretem. E sempre que houve uma queda nas ações foi assim. Nunca a gente conseguiu prever. Sempre que teve uma queda, uma alta, em qualquer investimento é assim. A gente acha que consegue entender e antever as coisas, a gente não consegue absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente fica mentindo para a gente mesmo, sempre nessa busca, como que eu faço para analisar, para identificar o que vai acontecer. Tu nunca vai conseguir identificar ou analisar. Então é justamente por isso que um investidor, uma investidora sempre em alta, sempre mantém o seu investimento em dólar. Não existe dólar caro, não existe dólar barato. Não existe. Tinha muita gente que quando o dólar estava 4,50, 4,60, eu falava, poxa, dólar sempre tem que ter, dólar sempre tem que ter. Me surravam, mandavam os comentários nos meus vídeos e está tudo bem. Quando a gente se expõe, a gente está suscetível a isso. Aí eu fui lá e eu pensei, poxa, não pode. Então eu vou dar o exemplo. Aí eu peguei e investi mais em dólar. Quando estava 4,80, postei nas redes sociais, postei nos meus stories, postei nas redes sociais e aí o dólar bateu 5 reais, bateu 5,20 e a galera nos comentários ia surrando. Está muito caro, está muito caro. Poxa, a gente está quase em 6 reais. Será que não vai a 8? A gente nunca sabe. Então, pelo fato da característica do investidor sempre em alta, ser aquele tipo de investidor que não está nem aí para o futuro, que não está nem aí, ele não se importa se o lucro que ele vai ter vai vindo dólar, vai vindo ouro, vem dos fundos imobiliários, vem dos títulos públicos, você vem das ações, não importa, o que importa é o lucro no bolso. A gente não quer saber de onde vai vir, a gente simplesmente quer ter o lucro no bolso e eu aplicando esse método eu consigo justamente ter essa rentabilidade, ter o meu lucro no bolso com a bolsa em alta ou com a bolsa em queda, justamente porque a gente se expõe, a gente se concentra em se expor aos investimentos de maneira inteligente e não tentar querer acertar qual é a onda do momento, o que vai subir, o que vai cair, porque isso é totalmente impossível. Então sim, o dólar está em alta, devo estar aplicando? Depende, se tu investe em ações, se eu fosse tu, eu estaria investindo sem dúvidas, não só em dólar, eu estaria implementando todo o método investidor sempre em alta. Com a redução da Selic, os empréstimos estão atraentes. Você recomenda pegar um empréstimo para investir em ações ou outro tipo de investimento? Jamais. Jamais, 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 por quê? Quando tu pega um empréstimo, tu tem uma obrigação, faz sentido? Tu tem a obrigação de devolver um dinheiro que não é teu para uma outra pessoa, faz sentido? Ok. Aí tu vai pegar um empréstimo, tu vai gerar uma obrigação para ti, para tu investir o teu dinheiro, para tu tentar lucrar investindo o teu dinheiro. Faz sentido isso? tu adquire uma certeza de uma obrigação que tu vai ter para tu tentar investir o teu dinheiro e, para tu investir o teu dinheiro, na verdade, e tentar lucrar investindo esse dinheiro. Tá bom, Vinícius, mas, se eu usar o método investidor sempre alto, eu vou estar lucrando em todos os momentos, eu vou estar lucrando nas altas e nas quedas. Sim, vai. Mas agora, pensa bem, será que vai valer a pena tu pegar um dinheiro emprestado para investir? Olha só como funciona o juros sobre juros no Brasil. Olha só, a taxa de juros está atraente, continua altíssima a taxa de juros para pegar o empréstimo. Se tu for pensar, por exemplo, a média de rentabilidade do maior investidor do mundo é de 20% aproximadamente ao ano. Quanto que gira a média anual de juros de empréstimos? É maior do que isso. É maior do que isso. Então, tu pegar, por exemplo, tu pegar emprestado um dinheiro pagando uma alta taxa para tu pegar, investir esse dinheiro e tentar ganhar uma taxa um pouco maior. Poxa, e se tu não consegue ganhar essa taxa um pouco maior? Se tu começar a implementar o método hoje, é muito provável que tu não vá ter as melhores rentabilidades que tu vai ter no longo prazo. Por quê? Porque tu vai aprendendo com o tempo. Porque tu vai participando. Exemplo, os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, eles começam investindo de uma maneira. Tem muita gente que está começando na bolsa agora, então começa com uma exposição menor em renda variável. Depois que vai se acostumando, vai investindo melhor. Com o tempo, eles postam lá na comunidade, o que tu acha da ação tal? Toda a nossa comunidade de investidores sempre em alta vai lá, ah, eu acho boa essa ação, eu não acho. Eles discutem entre si. A gente tem uma comunidade no próprio Facebook que é de todos os alunos e a gente faz esse tipo de trabalho lá, cada um faz a sua própria análise, não tem nenhum tipo de recomendação. O foco é a gente construir uma comunidade mesmo e aí cada vez mais eles vão melhorando seus investimentos e a rentabilidade. Só que enquanto tu não consegue, eu não sei qual é a tua velocidade, entendeu? A tua velocidade que tu vai conseguir ganhar mais rentabilidade. Então, tu vai adquirir uma despesa, um empréstimo, uma obrigação que está sempre jogando contra ti, fazendo tu dever cada vez mais dinheiro, sendo que tu não sabe em quanto tempo tu vai ter resultado porque tu não sabe em quanto tempo tu vai captar tudo aquilo e conseguir executar. Entende? Talvez tu não execute da melhor maneira no início. Talvez tu vai aprendendo com o tempo. Então, jamais, jamais. O dinheiro que tu vai investir é o teu dinheiro. Jamais um dinheiro emprestado. Certo? Isso aí tem tudo para dar problema. Tem tudo para dar problema. Por quê? Até porque quanto mais rentabilidade tu tiver naquele dinheiro, mais tu vai querer reinvestir, reinvestir, reinvestir aquele dinheiro e tu não vai estar pagando aquele empréstimo e ele vai estar aumentando uma bola de neve. Então, esquece isso. O dinheiro que tu investe é o teu dinheiro. Não existe na face da terra uma oportunidade de eu pegar o empréstimo, pelo menos não com as taxas de hoje no Brasil, pegar o empréstimo para eu investir o meu dinheiro. Se tivesse lá no Japão onde a taxa de juros é negativa, aí tem que ver como é que funcionam as taxas de juros para empréstimos lá. Mas aqui, absolutamente não. Totalmente contraindicado. Quem é Assunção? Boa noite. Qual a melhor forma para investir em ouro? É o momento para isso? Não existe momento para investir em nenhum investimento. Não existe momento do ouro. Não existe momento das ações. Não existe momento do dólar. Não existe momento dos funcionários. Não existe momento dos títulos públicos. Isso é o que uma indústria te diz que agora é o momento de tal coisa com outros objetivos por trás para tu depender de relatórios, para tu depender de relatórios, para tu depender de assinaturas. Isso é o que te faz acreditar que tem um momento para cada coisa. só que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Não é porque o ouro está subindo 60% no ano que não vai subir mais. Não é porque o ouro está subindo 60% no ano que não vai começar a cair. O grande foco é que a gente não sabe. O grande problema é que a maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro, trabalham com investimentos, tem vergonha de chegar aqui e olhar no fundo do teu olho e dizer assim, eu não sei o que vai acontecer. A maioria das pessoas tem vergonha de fazer isso. Tem vergonha de falar isso? Eu não tenho vergonha nenhuma. Por quê? Porque ninguém sabe. Qualquer projeção, qualquer expectativa, qualquer cálculo que tu fizer, qualquer análise que tu fizer de como as coisas vão acontecer no futuro é puro achismo. Não deixa de ser um achismo científico. É um achismo disfarçado de ciência. Só que o achismo disfarçado de ciência não vai fazer tu conseguir prever o futuro. Tu precisaria de uma bola de cristal pra isso. Se tu tem uma bola de cristal tu consegue. Se tu não tem, por que que tu vai focar naquilo que tu não tem controle? Entende? Então, não existe, isso serve pra todo mundo que tá me assistindo aqui. Não existe o momento mágico das ações, do ouro, do dólar. Não existe. Sempre é momento de se expor a todos esses investimentos. Eu me exponho a todos eles, só que aí eu tenho que usar técnicas diferentes, eu tenho que usar estratégias técnicas específicas, que é justamente esse o conteúdo que algumas vezes por ano eu faço alguns eventos online e gratuito e mostro passo a passo o que não fazer, o que fazer, quando fazer, todos os detalhes, tá? Mas absolutamente não existe. Por exemplo, tem muita propaganda por aí dizendo agora, esse é o momento das ações, é a liquidação da década, é o momento, a promoção, é agora, uou! Tem muita gente falando tudo isso. Só que isso não existe. se tu não tá investindo na bolsa hoje, tu já deixou de lucrar ontem. Se tu não vai começar amanhã, tu já deixou de lucrar hoje. Se tu não vai começar depois de amanhã, tu tá todo dia que tu deixa de começar a investir, tu tá deixando de lucrar. Esse é o ponto. Se tu usar um método específico que te garanta esse tipo de resultado. Agora, se tu ficar na busca, e eu entendo, tá, que talvez tu esteja começando a investir, talvez faça poucos anos, faça poucos meses, poucas semanas, enfim, e no início a gente, querendo ou não, esse tipo de conteúdo que mais chega pra gente, né, que agora é o momento de uma coisa, agora é o momento de outra coisa, e a gente acha que isso faz sentido. É só passando na prática por isso, passando na pele por isso que a gente começa a desconstruir algumas coisas. Mas basicamente a gente não consegue perder o futuro, então, momento pra investir em ouro, agora, não, sempre, absolutamente sempre. Pra investir em dólar, agora, não, sempre. Meu último aporte foi quando o dólar tava 4,80. agora eu não fiz mais porque o meu investimento em dólar voou, então não faz sentido eu me expor mais em dólar pela minha avaliação nesse momento. Mas se eu for fazer um aporte na minha carteira de investimentos grande o suficiente, que vai fazer o dólar, ele perder a representatividade que eu quero ter lá, ou seja, se eu quero ter 15% do meu investimento na minha carteira de investimentos em dólar. E aí, com esse novo aporte, se eu for investir mais em ações que estão em queda agora, o dólar ele ficar mais baixo, não importa, o dólar pode estar 7 reais que eu vou investir igual. Porque não existe o momento de uma coisa, o momento de outra, sempre é o momento de tudo, desde que eu saiba o que eu tô fazendo, desde que eu use as técnicas, as estratégias corretas que vão me dar resultado. Não adianta eu querer investir meu dinheiro, deixar lá e achar que ele vai dar cria por si só, mas não existe momento para as coisas. Sempre é momento, mas eu tenho que diversificar bem a minha carteira de investimentos. Ana Cristina, como saber qual ação não vai cair mais agora? Absolutamente não tem como. É por isso que tu precisa diversificar. Qualquer tentativa de prever o futuro não funciona, não funciona. Todo mundo tentou prever o futuro até hoje e não conseguiu. se alguém conseguir me avisa porque eu também quero saber qual é esse método, mas absolutamente não tem como. O que que tu pode fazer? Tu pode, justamente, tu pode analisar as tuas ações de uma maneira que tu minimize ao máximo os riscos de ter perda e maximize ao máximo a oportunidade de tu ter ganho, de tu ter uma grande rentabilidade. Como que tu faz isso? Investindo em ações baratas, de empresas rentáveis e pouco endividadas. em setores específicos, em bons setores, setores de fácil entendimento, que não dependem de muitas coisas, não depende do dólar, não depende de circulação de pessoas, entende? Então, é um perfil de ações específico, específico, tá? E aí, esse perfil de ações não vai garantir que nenhuma daquelas ações vá cair, não vá cair, quer dizer. Então, é justamente por isso que eu preciso diversificar as minhas ações, diversificar. eu investi em pelo menos 10, pelo menos 15 ações diferentes. Por quê? Porque uma ação ela pode cair, por exemplo, eu já vendi uma ação com mais de 70% de prejuízo, mais de 70% do prejuízo. Todo mundo adora falar os seus louros, eu também gosto, mas eu também gosto de falar os meus erros. E aí, o que aconteceu com essa ação que eu vendi com mais de 70% de queda? Eu fui lá, analisei, estava tudo certo, tudo certo. só que essa empresa ela tinha um contrato muito grande com uma outra empresa francesa. E aí, essa empresa francesa ela simplesmente mudou essa tese de negócio dela, ela tinha um contrato que valia por mais décadas e ela rompeu o contrato. Pagou uma multa gigantesca, mas rompeu o contrato. E o que ninguém imaginava, nem eu imaginava. Então, na minha visão, eu não errei a análise, estava tudo certinho. Ação dada de barata, dada de barata. Empresa extremamente rentável, pouquíssima endividada, na verdade tinha dívida quase zero. Só que o cenário mudou, o futuro mudou e eu não estou no futuro, eu estou no presente. Então, por isso eu tenho que diversificar. Eu tive uma perda de 70% que não significou nenhuma queda em 1% no meu patrimônio. Nenhum por cento, porque eu estava bem diversificado. Certo? Então, tu tem que diversificar justamente porque tu não consegue aprender o futuro. Não tem como saber qual ação não vai mais cair a partir de agora. Qualquer pessoa que te disser que tem como saber, vai estar ou te enganando ou vai estar enganando a ele mesmo. porque ele está conseguindo achar que ele consegue prever o futuro. Tem alguma corretora que possamos comprar títulos do Tesouro sem pagar taxa? Renata sendo Renata. Ô Renata, a maioria das corretoras, inclusive até alguns bancos, não cobram mais taxa para investir no Tesouro Direto, para investir nos títulos públicos. Só que tem dois tipos de taxas que tu tem que pagar, que tu pode ter que vir a pagar, quando tu investe em títulos públicos do Tesouro Direto. A primeira taxa é a taxa de administração, que é essa, todas as corretoras praticamente e a maioria dos bancos já zeraram, que é uma taxa que tu tinha que pagar para a corretora ou para o banco para tu investir em títulos públicos do Tesouro Direto por meio desse banco, por meio dessa corretora. E aí tem uma outra taxa que é a taxa de custódia, que é uma taxa cobrada pela Bolsa de Valores. Então, dessa aí não tem como fugir. É uma taxa cobrada pela Bolsa. Por quê? Quando eu invisto em títulos públicos, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu dinheiro e estou emprestando para o governo. Só que quem que intermedia, quem que faz esse dinheiro chegar lá no governo? A Bolsa de Valores. Por mais que não seja investimento em renda variável, a Bolsa é quem controla, quem gerecia esse investimento também de renda fixa. Então, como ela é um intermediário, ela é uma empresa que o objetivo dela é gerar lucro, ela cobre essa taxa do investidor. Então, não tem... É uma taxa de 0,25% ao ano que a gente tem que pagar sobre o valor investido e não tem como fugir. Em todas as corretoras, em todos os bancos, isso vai ser cobrado. Agora, se eu quiser, por exemplo, investir no Tesouro Selic, que é especificamente um dos três tipos de títulos públicos, o investimento mais seguro, na verdade, que existe no Brasil, o investimento mais conservador que existe no Brasil, aí eu posso investir nele de forma indireta sem pagar nenhum tipo de taxa, que é investindo por meio de um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. O que é um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração? É um fundo de investimento que não cobra taxa do investidor, mas ele investe no Tesouro Selic. Como que ele consegue isso? Ele consegue isso porque a gente investe em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, mas o fundo, ele não investe em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, ele investe por meio de outro mercado, que se chama o mercado secundário, e lá não tem essa taxa cobrada pela Bolsa, a negociação é diretamente com o governo. Só que a pessoa física, nós, pessoas físicas, só conseguimos investir por meio do Tesouro Direto, ou por meio das tesourarias, das corretoras, mas aí entra em um outro quesito que demandaria muito mais análise, e não faria sentido para a pessoa física, para nós, para a gente investir. Então, se for especificamente no Tesouro Selic, aí tem como fazer isso. Se não for, se for no Tesouro IPCA+, se for no Tesouro Prefixado, aí não tem jeito. Como que eu faço, Vinícius, para saber mais sobre esse fundo do tipo simples com taxa zero da administração? Entra lá no meu canal no YouTube, na verdade, entra no YouTube, e aí digita lá, live hashtag 041 Vinícius Marinho. Digita lá que tu vai chegar em uma aula completa minha sobre fundo do tipo simples com taxa zero da administração. Mostra onde tem, mostra como investir na prática, fiz com o meu dinheiro, tudo com a tela do computador. Então, tu pode entrar lá para ver exatamente isso. Como saber o valor que devo colocar o stop? Na verdade, pergunta aqui, mais uma pergunta da Renata. Na verdade, a gente, gente, última pergunta que eu vou responder, estou vendo que tem mais outras, várias perguntas aqui, mas não vou conseguir responder, tá gente? A galera que mandou as outras perguntas que estão abaixo dessa, vou pegar a última, senão o Instagram vai nos derrubar, tá? Me manda por direct que assim que der eu respondo lá, tá bom? Combinado? Vou pegar a última pergunta aqui então, da Renata. Como saber o valor que devo colocar o stop? O que é um stop? Quando eu invisto em uma ação, eu posso colocar um stop gain ou um stop loss. O que é isso? Basicamente, digamos que eu investi em uma ação e paguei R$10 por aquela ação. Se aquela ação tiver uma desvalorização, de 5%, eu posso registrar uma ordem de stop loss. Se eu perder 5%, se ela chegar a R$9,50, automaticamente a corretora vende para mim, tá? Para eu não ter uma queda maior. Agora, o que é o stop gain? Se eu ganhar, por exemplo, 5%, automaticamente a corretora vai vender para mim a R$10,50 nesse meu exemplo. Só que a gente não usa nenhum tipo de stop, tá Renata? Por quê? Geralmente as pessoas querem usar o stop loss. O que é o stop loss? aquele que eu tenho perda. Então eu venderia uma ação, na verdade, quando ela se desvalorizou. Só que geralmente quem faz isso é quem usa análise técnica, quem usa análise gráfica. E se não, essa não é minha praia, esse não é meu jogo, tá? Por quê? Eu não olho para o gráfico para eu tomar decisões de investimento. Não olho, não estou nem aí para o gráfico. Por quê? Porque quando eu invisto em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Então, eu não analiso a ação, eu analiso a empresa. A ação eu até analiso, o preço da ação eu analiso, mas o meu maior foco está na empresa. Imagina só, imagina que tu vai no shopping, tá? E aí, tu chegou lá no shopping e tem um tênis que está custando 300 reais. Tá? Tu foi lá num dia, na outra semana tu passa lá de novo e aí tu gostou daquele tênis. Aquele tênis, ele é de couro, tu queria um tênis de couro, que fosse resistente, que tivesse qualidade mesmo, sabe? E aí, na outra semana tu foi lá de novo e aí, passou pela mesma loja, tu nem está volando mais o tênis, tu achou o preço dele meio assim, tu olhou assim, poxa, acho que está meio caro, acho que não vou comprar. E aí, na outra semana tu foi lá, 50% de desconto. Teve uma queda de 50% no preço daquele tênis com qualidade, tu viu que tinha qualidade aquele tênis. Qual vai ser a tua reação? A tua reação vai ser que horror, o preço caiu, tu ia sair correndo? Ou a tua reação seria opa, para aí, aquele tênis bom, exatamente de cor que eu queria, com qualidade, acabamento bonito, perfeito, 50% mais barato? O que tu vai fazer nesse momento? Tu não vai querer comprar ou tu vai querer comprar? Vai querer comprar, obviamente, porque aquilo tem qualidade e está mais barato, faz sentido? Agora, quando eu registro uma ordem de stop loss, o que acontece? O que eu estou fazendo? quando eu tenho uma desvalorização no preço de uma ação que eu fui lá e investir, eu vou vender ela? Será que faz sentido isso? Poxa, aquela ação que eu analisei de uma empresa rentável, pouco endividada, uma ação barata, se ela caiu, ela está ainda mais barata. E a empresa, se a empresa continua rentável, se a empresa continua pouco endividada, faz sentido eu não comprar mais ações? Então, eu tenho que vender, será? Ou eu tenho que analisar para quem sabe eu comprar mais? Porque agora ela caiu. então é justamente a lógica é a inversa. Então, se a ação caiu, que maravilha, eu tenho a oportunidade de comprar mais ações a um preço mais baixo. Eu não quero vender, eu não quero me desfazer, eu quero comprar, entende? Então, a lógica é justamente o contrário, justamente o contrário. Por isso que a gente não usa nenhum tipo de stop, tá? Se tu comprar uma ação e aí vender uma ação a um preço mais baixo, tu está fazendo o que tu precisa fazer para perder dinheiro na bolsa. Comprar mais caro, e vender mais barato. Entende? Então, a gente não usa nenhum tipo de stop. A gente usa realmente o método quando acontece X, o que eu faço? Isso. Quando acontece Y, quando uma ação sobe, o que eu faço? Isso. Como que eu sei quando eu devo vender uma ação? Assim. Como que eu sei que eu devo comprar uma ação? Assim. Nada é um robô que vai fazer. Sempre vai ser uma decisão racional, pautada em um método. Certo? Nunca vai ser, pois se eu tive uma quedinha, vou vender? Não. Quem sabe eu vou comprar mais, é muito mais provável que eu vá comprar. Só que eu preciso reanalisar para ver se aquilo realmente é bom, se aquilo ainda tem valor, como eu tinha identificado que tinha. Então, nenhum tipo de ordem de stop a gente utiliza. Certo, gente? Olha só, conheci teu canal antes de ontem e já estou viciada. Muito top. Obrigado pelas respostas. Merece, Renato. É um prazer poder te ajudar. De verdade, de coração mesmo. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso te ajudou, se realmente tu aprendeu algo novo aqui, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica aqui embaixo e deixa o teu like. Por quê? Porque é assim que as redes sociais funcionam. Quanto mais likes, quanto mais a gente estiver gostando do conteúdo, mais eles compartilham com outras pessoas. Sem dúvida, tu vai estar conseguindo fazer esse conteúdo chegar para muitas outras pessoas se tu deixar o teu like aqui embaixo. Certo? Então, além disso, se tu conhece alguém que poderia ser ajudada por esse conteúdo, pelas respostas que eu dei a todas as perguntas que eu recebi, compartilha diretamente com essa pessoa. Compartilha em grupos do WhatsApp. Viraliza isso. A única coisa que tu não pode fazer é guardar isso só para ti. Não deixa isso morrer aqui, tá bom? Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius Certo? Porque toda quarta-feira às 19 horas eu faço uma consultoria gratuita que nada mais é do que uma live exatamente igual a essa que tu assistiu em que tu realmente pode vir e estar ao vivo comigo fazendo perguntas, tirando todas as tuas dúvidas, aquelas dúvidas que te travam ao investir. Certo? E aproveita também se tu quer receber sacadas exclusivas, conteúdos complementares que não vão para nenhuma outra rede social, tu tem que fazer parte também do meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Por que esse grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta? Porque para o Telegram eu gravo áudios e eu consigo mandar conteúdos praticamente diários que eu não consigo mandar para nenhuma outra rede social. Para mim é muito mais prático, eu não preciso de iluminação, de câmera, de microfone, eu não preciso de tudo isso. Eu simplesmente estou lendo alguma coisa, estou dando uma consultoria para algum aluno do meu programa de acompanhamento, Programa Investidor Sempre em Alta, estou investindo meu dinheiro, eu tiro um insight, pego e gravo um áudio. Então são sacadas que eu consigo dar por lá que eu não consigo fazer para as outras redes sociais. Certo? Isso me demandaria muito tempo, eu não consigo. Então, se tu quer ter acesso a essas sacadas, esse conteúdo complementar para tu conseguir lucrar com a Bolsa de Valores tanto em Alta quanto em Queda, o que tu faz? No meu Instagram, que já vai estar seguindo lá, arroba Marino Vinicius, tem um link. Clica nesse link, clica em Telegram, clica em entrar no grupo gratuitamente e pronto, tu vai estar junto com a galera, tu vai fazer parte, na verdade, da galera sempre em alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.